Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu cantinho de café, que gente faz um ano que eu não mostro esse cantinho de café, já arrumei umas mil vezes para gravar e não gravei, tá? Mas agora já gravei, vou gravar ele direitinho, vou mostrar tudinho para vocês como ficou meu cantinho de café, tá? Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que me perguntou como que eu estou, esse vídeo já é depois da cirurgia, tá? Eu estou bem, graças a Deus, 13 dias de cirurgia e eu estou bem, logo logo eu trago, logo logo eu gravo vídeo falando como que eu estou, como que foi tudo, ok? Eu vou falar tudinho em outro vídeo, mas esse vídeo aqui, o foco é o cantinho do café, que eu amo em todos os vídeos que tem cantinho do café, é minha paixão. Esse cantinho do café ficou aqui, ó, abaixo desse armário, tá? Aqui está meu micro-ondas, ali está o saleiro, porque aqui perto está o fogão, tá? Não vou mostrar porque a cozinha, só isso aqui, só essa parte está arrumada, gente. O resto, eu não posso muito fazer muita coisa, é só lavar a louça e mais nada, né? Nada de ficar muito fechando, bastante coisa, porque eu ainda estou de recuperação, mas o cantinho do café está arrumadinho e bonitinho e eu quero mostrar tudinho para vocês. Então, para começar, aqui ficou assim, né? Como aqui tem esse armário da cozinha, esse cantinho estava vago, então aqui, ó, eu coloquei nessa lateral aqui, ó, esse quadrinho de café muito lindo que eu amei, eu comprei esse quadrinho aqui, ó, tem vários idiomas, né? Várias escritas em café. Embaixo dele, aqui é a porta, embaixo dele tem outro quadrinho de café, que eu super amei esse quadrinho, olha só que lindo, né, gente? Muito fofo esse quadrinho. E antes de começar a mostrar as coisinhas que tem no armarinho, eu quero mostrar esse armarinho aqui, ó, que foi meu marido, meu amor que fez para mim. Gente, ele faz tudo para mim. Eu queria um armarinho deste jeito mesmo, tá? E ele fez para mim, com o quê? Reciclagem, madeiras de reciclagem, tá? Porta de guarda-roupa, gente, pode acreditar, esse armarinho está feito com porta de guarda-roupa. A única coisa que a gente gastou foi em quatro parafusos ou cinco, não lembro direito, mas foi esse o gasto que tivemos para fazer esse armarinho, esse armarinho aqui, porque a tinta já tínhamos, então foi o único gasto. Também quero mostrar para vocês, ó, que ele não está envernizado, tá, gente? Ele vai, a gente vai comprar verniz por esses dias agora, a gente vai sair, vai comprar verniz e eu vou passar verniz nele, tá? Com certeza, sem dúvida. Então, eu vou começar aqui por cima, já mostrei o armarinho. Essa prateleirazinha aqui, ó, já tinha, ela está com papel contact rosa. Eu coloquei esse paninho aqui, porque meu marido faz cafezinho aqui, eu não estou tomando café no momento, mas meu marido faz café. Essa cafeteira é minha paixão, eu tenho uma paixão, assim, absurda por essa cafeteira. Aliás, tudo que tem nesse cantinho de café, gente, eu não sei, é minha paixão, tá? Então, eu amo essa minha cafeteira, porque eu acho ela muito linda, da Britânia. Aqui, meu bule, que é muito famoso, todo mundo pergunta onde eu comprei esse bule. E eu comprei na parada da panela, esse bule, junto com aquelas panelas rosas que eu tenho, tá? Então, eu amo também esse bule. Vocês lembram daquele bule, gente, que eu achei no brechó, tá? Que ele era marrom, tem até um vídeo aqui no canal, achadinhos, achado no brechó. Então, esses bule aqui, olha onde eles ficaram, eu achei, tipo, incrível, muito lindo, ó. Tá aqui o branco fosco, esse branco ficou fosco, eu vou passar verniz também, pra ficar mais brilhante. É que eu tô sem verniz. Ó, lembra do último vídeo, do penúltimo vídeo? Aquela que eu falei que eu tinha uma bandeja, que já foi pra sala, já foi pra vários lugares também. Ela está aqui no cantinho do café, porque esse preto dá bem destaque aqui, nessa parte, nesse cantinho amarelo, né? Então, olha só, as xícaras coloquei aqui, junto com esse bule, com esses dois bule, né? Eu, o que vocês acharam, gente, dos meus bule, ó? Ficou da hora, né? Na bandeja, eu tenho duas bandejas que eu posso, eu vou tirando, colocando. Logo, logo, eu vou mostrar de novo esse cantinho do café, porque eu já estou querendo mexer. Eu tô gravando esse vídeo agora, mas esse cantinho do café já tá pronto, gente, já, tipo, há uns dois meses, tá? É que eu nunca, realmente, fiquei enrolando pra gravar. Descendo dessa prateleira aqui, ó, aqui embaixo tem... Ó, vou puxar um pouco aqui pra frente, ó. Essa outra bandeja minha, que eu acho uma lindeza, foi eu que fiz, é de MDF também. Aqui, ficou os potes de biscoitos, ó. Ó, os potes de biscoitos, são quatro. Os potes de açúcar, açucareiro, né? Fala, a palavra não sai aqui. Os pratinhos pequenininhos das xícaras, né? Que é pires, eu conheço como pires. Então, esse ladinho aqui ficou assim. Lá no canto, ficou aqueles dois suportes com a dor de café, que eu só uso para enfeite, aqueles que são pequenininhos. Pequenininhos, ó, tá vendo? Vou tirar aqui da frente e já mostro pra vocês. Com os dois suportes de café pequenininho, meu chá, que eu gosto muito desse chá, de cidreira, capim cidreira. Aqui na frente ficou meus potes também, que é outra paixão minha. Esse trio de potinhos, fofo, gente, de corujinha. Nesse pote, a gente tem muito amendoim, que meu marido adora. Ele sempre tem amendoim em casa, quando chega a gente. E vários tipos de amendoim. Aqui biscoito. E esse aqui tem bisnaguinha, tá? Então, aqui ficou assim. Descendo. Eu não vou focar naquela chaleira ali, ó. Que eu ainda vou terminar de pintar. Era um vídeo que eu estava gravando. A garrafa já estava pintada. E aquele suporte lá, eu pintei também, tá? De rose gold. Só que a tinta fez o favor de acabar. E o que aconteceu, eu já coloquei aqui pra gravar o cantinho do café. Mas tem um vídeo aí que eu quero gravar, eu pintando. Que eu já comecei a gravar, eu pintando. Várias coisinhas assim, que vai ser utilizado para decoração. Eu amo esses vídeos de pintar essas coisas, tá? Então, lá atrás ficou assim. Aqui atrás, lá no cantinho, ó. Ficou aquele suporte de chá, de MDF. Se a claridade não estiver muito boa, me perdoa. Porque o dia tá escuro aqui, tá tenso o negócio, tá? Atrás eu coloquei essa cestinha aqui que eu vou utilizar pra levar pão pra mesa. Essas coisas, tá? E dentro dela eu coloquei umas xícaras, que são vários modelos. Minha corujinha. Aqui na frente ficou a chaleira. Minhas duas chaleiras também. Que é lindas demais, né? Eu amo tudo que eu tenho, gente. Eu limpo sempre. Tô sempre cuidando da minha chaleira. Elas vieram pra cá. Elas estavam lá na pia, tá, gente? Elas estavam lá acima da pia. Mas como agora eu tenho o cantinho do café. E as chaleiras fazem parte disso. Então, elas vão ficar aqui. Tem essa garrafa aqui, ó. Que eu pintei. Ela não vai ser usada, tá? Essa garrafa ia pro lixo. Ela era cor de laranja, né? Coisa que eu não tenho aqui. Raro eu ter alguma coisa na cor laranja aqui na minha cozinha. Então, ela era laranja. Eu pintei também com rose gold. Onde eu mostro também no vídeo. Só que no vídeo eu já tinha pintado ela, tá? Então, essa garrafa ficou bem assim, ó. Muito lindinha a minha garrafa. Minha chaleira elétrica da Cadence de Água. Que é uma outra paixão que eu uso muito, 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 tá? Então, essa parte ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui, ó. Tá? A terceira parte ficou assim. Porque tem mais duas pra cima. Ficou a torradeira. A sanduicheira. Eu coloquei essa bandejinha aqui, ó. Que ela é comprida. Eu coloquei o Scope Cake, né? De plástico. Eu amo o meu Scope Cake. E lá atrás ficou uma caixinha, que é uma latinha, que é de chá mate, tá? Que aqui também nessa casa tem bastante chá mate. Então, ficou assim, tá? Ficou lindo, gente. O que vocês acham do meu cantinho do café? Só que eu vou mudando sempre. Porque eu sou triste, gente. Eu sempre vou mudando tudo, de lugar. Logo, logo eu trago outro vídeo. Pra mostrar como é que tá a minha cozinha. Como é que tá, se eu mudei alguma coisa. Então, ó. Eu vou mostrar assim, ó. Um tourzinho de cima pra baixo. Pra vocês terem ideia como está. Olha. Logo, logo eu volto a gravar meus vídeos de cozinha. Por enquanto eu não posso, tá? Porque não é só gravar. A gente tem que limpar, tem que montar, colocar tudo no lugar. E pra gravar. Se fosse só gravar, a gente gravava todos os dias. Mas gravação não é isso. A gente se prepara. A gente deixa tudo organizado. Isso aqui, tá? Pra gente mostrar a realidade. E depois de arrumadinho, como é que fica. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se caso gostarem desse vídeo. De tudo que eu mostrei aqui. Se inscrever aqui embaixo, quem ainda não é inscrito neste canal. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.